Hoje quero falar sobre o impacto de um furacão na vida das pessoas e como ele se assemelha às lutas que enfrentamos em nossa caminhada com Deus. Quando um furacão atinge, ele vem com força, destrói casas, muda o cenário e deixa um rastro de devastação. As pessoas perdem seus lares, suas rotinas e muitas vezes precisam recomeçar do zero. É uma experiência que causa medo e incerteza e os desafios que surgem podem parecer insuperáveis. Da mesma forma, em nossas vidas enfrentamos tempestades e lutas que podem abalar nossa fé e nos deixar sem direção. Pode ser uma perda, um problema financeiro ou dificuldade familiar ou uma batalha interna. Esses momentos nos testam, nos fazem sentir vulneráveis e muitas vezes, como em um furacão, parece que não há como escapar. Mas, assim como há preparação e reconstrução após um furacão, em nossa vida espiritual, Deus está sempre presente para nos fortalecer e nos ajudar a enfrentar as tempestades. Ele é como um abrigo seguro no meio do caos. Em Salmos 46.1, a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não importa quão fortes sejam as tempestades, se colocarmos nossa confiança em Deus, Ele nos sustentará e nos ajudará a reconstruir e seguir em frente. Que possamos lembrar que, assim como as cidades se reerguem após os furacões, também podemos nos levantar mais fortes com a ajuda e a graça de Deus.